Fala aí rapaziada, bom dia a todos aí Tô aqui pra fazer mais um unboxing aqui de uma compra que eu fiz na Gearbest De um fone bluetooth E uma pulseira pra mi band Fazer um unboxing aqui bem rapidinho rapaziada Só pra ganhar uns pontos ali Vou deixar o link da compra na descrição Loja Gearbest, bastante confiável, pode comprar sem medo Chega tudo certinho Chegou em 20 dias pelo PostNL Geralmente é rápido também Vou tá dando pausa aqui Vou cortar aqui essa sacola aqui logo Cortar com uma mão aqui é foda Só um instante Pronto rapaziada Abri essa cola aqui agora Vou tá retirando aqui logo Aqui ó Um fone bluetooth KZ Paguei 25 reais Tô gravando aqui do Mi 5 aqui agora Ó, do Mi 5 aqui Boladão Tamo junto E vou tá testando ele aqui rapaziada E passo o feedback pra vocês lá no meu canal lá Uma pulseira vermelha Tá pra chegar mais duas Uma preta e uma branca Com os detalhes aqui Esse aí Foi só O vídeo de hoje foi só esse mesmo Unbox rápido Esse fone aqui que eu queria testar faz tempo Isso aí Curtam aí o vídeo aí Comenta o que achou Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Se poder dar uma moral E o link da compra eu vou deixar na descrição Como sempre Loja Gearbest Muito confiável Pode comprar sem medo rapaziada É nóis Valeu O nome do fone é KZ H-D-S-E Valeu É nóis Fui